Bem-vindo a mais um Papo Musical Peço pra você se inscrever Deixar aquele like Aquele comentário, deixa aquele joinha Se você estiver gostando do vídeo Espero que vocês gostem E o vídeo de hoje Essa música que está tocando é do cantor e compositor Júnior Viana, beleza galera? Ele abriu o estúdio Abriu a... deixa a gente filmar o ensaio dele A passagem de som Falando um pouquinho aqui que todo cantor Ele almeja fazer sucesso Almeja andar esse Brasil inteiro Levando sua música E o cantor Júnior Viana é um sucesso As músicas dele tocam em todos os paredão Em todo lugar desse Brasil Toca Júnior Viana Não tem um que não escute Que é um forró diferenciado e um forró mais moderno Um forró mais divertido E só lembrando isso É um forró moderno e um forró diferenciado Que todo mundo curte, é bem dançante E o Júnior Viana deixou a gente conferir o ensaio dele A passagem de som dele Foi bem legal Foi bem legal poder conferir o ensaio do cantor e compositor Júnior Viana Ao mesmo tempo que se forma uma família Digamos assim, uma equipe Porque as pessoas estão juntas E cada show tem os músculos Então quando cantou história ele necessita do que? Quando ele está começando ele só é ele Muitas das vezes cantando E um back volken Ele que monta som Ele que passa tudo Quando a pessoa estoura, faz um sucesso Estoura, ele já precisa contratar outras pessoas Como baixista, guitarrista, saxofonista Enfim, então a banda acaba crescendo E um exemplo disso é o cantor e compositor Júnior Viana Ele é um cara talentosíssimo Canta bem suas músicas Tá na boca do povão Todo mundo canta aí, né? Todo mundo dança Os seus forrós, paredão de som Toca Júnior Viana Carro de som É bem legal saber que o público tem esse carinho, né? Por esse grande cantor e esse compositor Que ele é sensacional E vocês vão conferir agora comigo O ensaio A passagem de som antes do show Do cantor Júnior Viana Beleza? E espero que vocês gostem E finalizando, falo pra vocês Que semana que vem Lendo nosso papo musical Vai ter o cantor e compositor também O cantor, né? Júlio Nascimento Beleza? A gente tá em contato aí Com a assessoria dele Pra ver se ele Deixa a gente Filmar O ensaio deles O ensaio dele No Na gravadora Beleza? A gente tá negociando ainda Se eles deixam a gente conferir O ensaio Beleza, galera? Espero que vocês gostem Né? E que vocês todos Fiquem com Deus aí Que Deus abençoe a vida de cada um É isso aí, beleza? Não deixem aí De se inscrever no canal Pra ficar por dentro Aí das novidades Beleza? Se você tiver gostando aí do canal Aí você pode comentar aqui embaixo Que tá no meu Facebook E nas redes sociais Você pode comentar Que eu vou procurar sempre Trazer o melhor Beleza, galera? E a todos um E é isso aí Que Deus abençoe a vida de todos Valeu Tchau 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 Batei o batalho do comecei, bode, pôs, pôs Vai, vai Vai, vai Vai, vai 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 A CIDADE NO BRASIL Música 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 Ei, olha aqui ó Ei, Tata, esse negócio, o caldo de clarear, é lá na frente Pois entendiu isso, eu tô levando letra em caixa Desce igual cachoeira na boca da mulherada Hoje na vaquejada, vai rolar um desmantel Meu paredão na pista, já é a parra do vaqueiro Vai começar a fazer aí Ei, mano Hoje é a parra do vaqueiro Que falteira Música 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 É o tempo que ela tá dizendo mesmo. Olha, vai fazer novamente, você vê que... Vamos ver com isso.